A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom, se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas, O que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Trata-se de um jovem, alguém que está no período fundamental de decisão de sua vida, deve fazer as suas escolhas. Trata-se de uma pessoa bem comportada, cumpre todas as suas obrigações direitinho. No entanto, falta uma coisa. Falta que ele compreenda a primeira parte, a primeira tábua da lei que diz respeito a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus passa na frente de todas as escolhas que nós possamos fazer. Inclusive, o nosso bom comportamento é menos importante do que o escolher a Deus como tudo. Falta uma coisa. Renunciar a tudo para seguir a Jesus. É a situação daquele jovem que se repete tantas e tantas vezes na história de cada um de nós. Ao começar esta nova semana, temos mais uma vez a oportunidade privilegiada de refazer a nossa escolha. Queremos seguir a Jesus, queremos ser fiéis a sua palavra, queremos ser radicais, queremos colocar Deus na frente de todas as outras escolhas, de tal forma que o nosso comportamento, nosso jeito de encarar a vida, os bens, tudo dependa desta escolha principal, a grande opção de nossa vida, que é seguir a Deus, ser discípulos de Jesus Cristo. É a palavra de vida eterna. É. 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 Obrigado.